Precisamos falar de Bayonetta 3, esse que talvez se tornou um dos jogos mais aguardados por todos no Nintendo Switch desde 2017, lá no finalzinho do ano na Game Awards, quando os fãs finalmente tiveram a revelação de que sim, Bayonetta não havia acabado em Bayonetta 2, teríamos uma continuação. E aí foram longos anos de espera até que finalmente na semana passada, Bayonetta 3 chega como exclusivo do Nintendo Switch, desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Nintendo, e esse que pra mim merece sim concorrer ao GOT de 2022. Eu vou explicar porquê, esse é o jogo mais importante da Platinum Games, e o melhor deles com certeza, o melhor jogo da Platinum Games, acima de Astral Chain, de Nier Automata e várias outras coisas que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, então vem comigo, bora bater esse papo. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Danilo Veloso trazendo pra vocês aqui hoje, as minhas impressões de Bayonetta 3 depois que eu finalizei o jogo, foram aproximadamente 12 horas de gameplay, em que eu não fiz só a campanha, eu tentei explorar, fiz várias fases adicionais, extras, tudo que eu achei pelo jogo, eu fui até o fim, tentei complementar ali com as coisas opcionais, né, então vou trazer um pouco das minhas impressões ali do jogo, e acho que a Platinum Games conseguiu elevar a todas as potências ali, todos os aspectos de Bayonetta nesse jogo. Bayonetta 3 pra mim é a prova de que Bayonetta 1 mais Bayonetta 2, ou seja, 1 mais 2, não, não dá 3, 3 é muito superior à soma dos outros dois. E é uma coisa engraçada porque a história já começa a te mostrar isso logo de cara, né, nesse jogo você tá lutando com uma entidade meio diferente dos primeiros, que é como se fosse a singularidade, né, Singularity, que tá tentando ali destruir os multiversos, né, que existem ali e tentar absorver essa energia pra conseguir ali dominar tudo, então pela primeira vez na série a gente vê um inimigo que tem uma aparência ali mais humanoide ou que tem a aparência de um ser ali, de algo que você está lutando contra mesmo, eu achei que Bayonetta 1 e Bayonetta 2, sempre nessa história meio maluca assim, tiveram meio que os grandes inimigos por trás de tudo ali meio que esquecíveis, né, e esse aqui eu achei que não, pela primeira vez eles acertaram em cheio na pegada, na proposta, porque a história, apesar de ter essa pegada maluca de muita risada, muita zoeira, muita piada, cringe pra muitos, né, se você é um tipo de cara que se incomoda com essa parada meio vergonha alheia, pode ser que você se incomode com isso, não é o meu caso, é o tipo de humor que eu adoro em Bayonetta, na série Bayonetta, No More Heroes, essa coisa escrachada, então, aqui a Platon Games acertou muito, muito bem, cara, eu passei a história toda ali assistindo, dando risada com sorriso na cara e reviravoltas, então, eu não quero spoiler vocês porque, diferente do primeiro e do segundo, que não é o ponto alto, nesse aqui a história tem um ponto aí fundamental na experiência, até porque ela mexe com toda, toda a parte pessoal da Bayonetta e das relações sociais da Bayonetta com os personagens, com tudo que envolve ali a história do ser Bayonetta, né, como indivíduo, como pessoa, então, vai muito além do que a gente já tava acostumado de porradaria e é uma bruxa ali, não, a parada traz um lado social muito foda, assim, que eu achei muito bacana nesse jogo. E, cara, assim, tecnicamente, você percebe que os caras puliram muito o jogo, o máximo que eles puderam, principalmente nas cutscenes, em algumas áreas mais fechadas, assim, e eu achei um ponto muito positivo no level design do jogo, porque no primeiro e no segundo, você tem a sensação de que você não sabe muito bem se você pode subir ali naquele telhado daquela casa, naquela sacada ali da janela, era uma parada meio obscura onde você poderia explorar, aqui a exploração é livre, se existe alguma coisa ali que você tá enxergando, você consegue subir, tem um limite de altura que eles implementaram nas fases, mas são fases maiores com diversos caminhos, a exploração ficou muito gostosa de se fazer no jogo, porque você tem formas diferentes da Bayonetta, né, então, eles adicionaram as armas que você pega, ela, no decorrer da história, no decorrer da jogatina, ela também dá poder pra você se transformar em seres ali, que tem habilidades de mobilidade diferente, de planar, de dar dois pulos, de usar uma teia se você se transformar ali numa aranha, né, então, você tem várias paradas que você consegue explorar o cenário pra pegar os coletáveis, os itens, e vão ser de monte, cara, de monte ali, então, você tem agora o coletáveis que é um sapo, uma... um gato e um corvo, se você pega os três, libera uma fase bônus secreta naquela mesma área que você jogou a campanha do capítulo, é opcional, eu peguei um sete ou oito, né, muita gente terminou o jogo nem sabendo que existe isso, você tem no decorrer das fases também, que horas são mais corredores, horas são mais abertas, e horas são bem... áreas bem abertas mesmo, assim, que são as HUD, né, que você explora ali pra entrar no próximo capítulo, mas no decorrer dessa jogatina, você vai ter aqueles portais que a gente tinha já no 1 e no 2, que você entra e tem um mini desafio, né, mate os inimigos em tanto tempo, mate os inimigos sem encostar no chão, esse tipo de coisa, e eu achei que foi muito melhor a vontade de fazer esses desafios do que nos primeiros, né, porque são objetivos mais claros, são coisas mais possíveis, e ele não te penaliza se você fez com mais eficiência ou menos eficiência, desde que você complete o objetivo, você ganha o bônus ali no final e acabou, né, então, aquelas medalhas, os troféus, essas paradas, eu achei que ficou menos punitivo o jogo no 3 do que nos anteriores nesse sentido, então eu gostei muito, gostei de explorar, pegar os coletáveis também, não foi nada amassante, né, agora as áreas mais abertas você sente um downgrade sim na parte técnica, né, eu não joguei o jogo no Switch no modo portátil, joguei no modo TV, no dock, e aí os frames, né, por segundo eles ficam mais altos e um pouco mais estáveis, na dock eles caem, cai o rate ali pra baixo, mas o frame rate pra baixo, mas a telinha como diminui fica um pouco mais, com menos imperfeições, vamos dizer assim, né, menos serrilhado, e aí você vai ter momentos que é pura pancadaria, aliás, o jogo já começa, né, na pura ação, pura pancadaria, combos infinitos, combates ali, de vários tipos e sabores e, cara, tudo ali, muito bem construído e pensado pela Platinum Games, que já é mestre nessa pegada hack and slash, né, cara, já se provou por inúmeros títulos aí, porque que ela conhece demais, só a Veneer Automata, o próprio Bayonetta, Astral Chain, que é outro jogo fantástico, Bayonetta 3, ele junta tudo de melhor do que existe em hack and slash da Platinum Games e coloca ali na máxima potência, isso porque não só a variedade de armas que eles vão adicionando no decorrer da história, mas cada arma também te traz um Demon Slayer, né, como você vira, você meio que controla um demônio ali, gigante na tela que você pode invocar no meio das lutas, seja pra só usar o demônio em combate ali com os combos que o próprio demônio tem ou pra você encadear golpes da Bayonetta com essas armas que você vai desbloqueando no jogo junto com os demônios ali e finalizações incríveis, épicas, espetaculares que você pode ali escolher até 3 demônios por vez pra usar no D-pad, mas poder fazer, enquanto controla o demôniozão lá com o analógico da esquerda, com o analógico da direita você consegue fazer algumas coisinhas com a Bayonetta e aí isso vai dando todo um tempero único pra esse jogo em termos de gameplay e em termos de combate, cara. A gente também tem uma árvore de habilidades pra cada uma dessas armas combinadas com esses demônios de cada uma das armas, então é um parzinho, arma com demônio, arma com demônio que você vai liberando e é quando você faz o upgrade, é apresentado pra você a árvore de habilidades do demônio e da arma desse demônio que você pode usar ali pra liberar novos golpes. Além disso tudo, você tem uma árvore de habilidades da Bayonetta e uma árvore de habilidades da Viola, e a Viola é uma outra personagem que foi adicionada nessa série, como a Siri no The Witcher 3, que expande o universo, então a Platano Games, de forma muito assertiva, traz um personagem novo, com muita criatividade, aliás, criatividade e audácia são duas palavras que sustentam completamente a Bayonetta 3 em tudo que você vai jogar e experienciar nesse jogo. A Viola, ela tem uma espada, ela tem um demônio ali que ela consegue invocar e usar junto com ela de uma forma totalmente diferente da Bayonetta, você consegue também entrar naquele modo Bullet Time, que é o Witch Time, que é o modo da bruxa ali, só que com a Bayonetta você precisa esquivar no momento certo, que nem está acontecendo agora no vídeo, você esquiva e a tela fica roxa, quem já jogou Bayonetta sabe como é, a parada é frenética, com a Viola você tem que acertar o Parry com a espada, vira uma parada meio Sekiro, pra quem jogou Sekiro ali, não tem nada a ver com a dificuldade do Sekiro, ou de ser um Souls-like, não é isso, mas achei muito interessante a forma com que eles não só trouxeram a Viola pro jogo, mas colocaram um peso na gameplay, na jogabilidade dela, e umas viravoltas fantásticas com a própria personagem, a forma com que ela evolui dentro do jogo, como uma fighter, como uma heroína, e além de tudo, ela tem um papel fundamental na história, no enredo de Bayonetta 3, então é muito bem assertivo, uma coisa legal desse jogo também, é que você não joga só com a Bayonetta, você pode jogar com a Bayonetta, com a Viola, com a Jane, a Jan, que está aparecendo agora pra vocês, tem uns minigames que, é como se fossem duas jornadas em paralelo, ou três, melhor dizendo, pra cada personagem, cada uma com uma missão ali, e você vai jogando meio que em paralelo os acontecimentos, cara, esse minigame da Jane também é um alívio ali, no meio da pancadaria, da coisa frenética, porque faz você, te remete um pouquinho de um metroidvâniazinho ali, só que não, uma parada mais simples, mas deixa você ali, uma parada mais de tipo, deixa eu dar uma relaxada e jogar esse minigame, que faz parte da história, e no final você recebe ali os troféus, as medalhas, de acordo com o que você fez nesse minigame ali, e tem um chefão no finalzinho também, pra cada uma das fases, então é muito legal, acho que são 15 capítulos, ou 14 capítulos, agora me fugiu, porque tem uma forma que o jogo fecha ali, que deixa meio ambíguo agora a quantidade de capítulos, quem jogar, ou se você for jogar, ou já jogou, você sabe que não é um capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo e quarto, de repente tem uma pausa ali, aí tem um fechamento ali de um bloco, de um arco, vamos dizer assim, e a história toda bem encaixadinha, a baioneta, ela tem então que passar por todos esses capítulos, indo atrás do Gear of Chaos, que são as engrenagens do caos, que é o que você vai recuperar, dessas suas aventuras, por multiversos ali, que você acessa, e pra tentar, ir para um verso ali, alfa verso, que eles chamam, como se fosse o verso mandatório de tudo, ali por trás de tudo, e cara, várias reviravoltas, plot twist, atrás de plot twist, do jeito que a Plata não gosta de fazer, que vai deixar você de cabelo em pé assim, alguns capítulos que você vai jogar assim, com sorrisão no osso, você fala, não acredito que os caras fizeram isso, cara, que criatividade, tá ligado, é o mesmo sentimento às vezes, de quem jogou, It Takes Two, que você está jogando um jogo, e de repente a parada vira assim, você fala, não, os caras não estão fazendo isso, cara, eu não precisava disso, porque o jogo já é foda sem isso, mas, caraca, que louco, que experiência, então a Platon Games, ela fez isso o tempo todo nesse jogo, cara, muita ação, muita, é, é, muita comédia, muito, muita parte técnica, e capricho em tudo que foi feito, dedicação mesmo, cara, um carinho muito, fantástico assim, do pessoal, é, em cima desse jogo, valeu a pena esperar, cada minuto, cara, cada hora e dia que a gente esperou por esse jogo, valeu a pena, é, os fãs podem ficar despreocupados, porque além de tudo isso que eu falei, tem muito fanservice dentro do jogo, eu falo dos fãs de Bayonetta, quem é fã da, da franquia Bayonetta, quando jogar esse jogo, vai deixar de cabelo em pé, a quantidade de referência, a quantidade de, de, é, easter egg ali, e as paradas que eles colocam pra fanservice mesmo, trilha sonora, é, é realmente de tirar o chapéu, cara, acho que as trilhas sonoras da Bayonetta, as músicas cantadas ali na ação, e, tudo é colocado no momento correto ali, eu, me incomodo um pouco os inimigos ali, serem sempre da mesma cor, com a mesma paleta de cores, é uma parada ali que parece que eles, é, inventam só variações das mesmas formas ali, na verdade, variações do mesmo inimigo, com formas diferentes, que tem umas coisas diferentes, mas no final tudo funciona bem, né, é um pouco da, do estilo mesmo, acho que como Nier, você tem vários, várias variações de robôs, aqui você tem várias variações, desses que agora não são mais anjos decaídos, são, é, uma espécie de, energia ou da humanidade, tem, tem que entender ali um pouco do, eu não me aprofundei muito, mas é, é muito legal, cara, muito legal, a forma com que eles construíram tudo isso, cara, eu, pontos negativos pra mim, com relação até os antecessores, é, o, a loja do, Rodin, Rodin, do, do, do cara do inferno lá, que tem uma, uma espécie de um bar ali, que vira uma loja nos primeiros jogos, eu achei que ela perdeu o seu valor nesse jogo, não tem muito sentido, você entra lá, compra uns itens ali meio, às vezes você nem quer comprar, itens que você mesmo fabrica no jogo, ou coleta no jogo, ou, pra liberar ali praticamente cosméticos, e uns acessórios que são legais, mas, não são game changing, né, os acessórios, assim, do jogo, desse jogo principalmente, não é que nem os outros que tinham bastante acessórios, não é bem um game changing, você vai falar, caraca, agora sim, embora tenha uns efeitos legais, interessantes, achei, achei bacana, não gostei, que a árvore de habilidades da baioneta, pra você evoluir só a personagem, independente das outras árvores e das armas que eu falei, ou da viola, da baioneta, não gostei que, pra você evoluir algumas habilidades, você precisa liberar umas conquistas, né, faça tal coisa, faça outra coisa, pra poder ter o direito de comprar aquela habilidade, com pontos que você acumula no jogo, então, não gostei de trancar, a evolução das habilidades da baioneta, tanto que eu terminei o jogo inteiro, evoluindo tudo, de todo mundo, menos da baioneta, porque eu não me liguei, nessas paradas, então, achei que foi uma parada, não foi muito bem explicado, embora tenha ali a condição, eu me demorei pra perceber, só conversando mesmo com a Mauri Jr., com a galera que eu percebi, que tava faltando alguma coisa ali, e manos, é, é, a parte técnica realmente, é, é de tirar o chapéu, mas o Nintendo Switch, ele, 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 estrangula ali, pra processar o jogo, da melhor forma possível, e se tivéssemos um, um console Nintendo Next Gen, um Switch 2, com certeza, esse, esse jogo seria muito mais aclamado, pela, pela galera, pela mídia especializada, pelos gamers, que já estão, há dois anos, jogando jogos da Next Gen, e com certeza ali, já estão, é, só desligar aqui o alarme, com certeza, já estão ali, acostumados com algumas coisas, né, então, infelizmente, é uma coisa que tem que ser falada aqui também, beleza? Então é isso, pra não ficar muito comprido aqui, joguem Bayonetta 3, se você não gostou do primeiro, não gostou do segundo, jogue o terceiro, porque pode ser que, você goste agora, de tudo que foi melhorado, tudo que foi evoluído, pra todas as, extremidades possíveis, ali dentro da franquia, dentro do gênero, se você é um fã de Rex Lash, é obrigatório pra você, facilmente, entrou pros top 10 jogos, do Nintendo Switch, não só na minha opinião, mas pra muita gente, e eu acho que sim, Bayonetta 3, vai ser listado, como um dos 6 títulos, concorrendo aí, ao The Game of the Year, desse ano, por tudo que ele representa, por tudo que ele trouxe, e por toda a dedicação, carinho, que a Platinum Games, trouxe, pra esse jogo, se eu falar mais, do que eu gostaria, posso acabar estragando ali, o tanto de surpresa, e coisas novas que tem, preferi deixar o trailer, rodando ali, em loop, do que trazer gameplay, pra vocês, porque já vai mostrar, praticamente, tudo aberto ali, podia acabar, spoilando, a surpresa, e é o que faz parte, da experiência desse jogo, beleza? Se você jogou, deixa aqui embaixo, nos comentários, o que você achou, de Bayonetta 3, sem dar spoilers, por favor, e pra você, que pretende jogar, me diga aí, qual a sua expectativa, você é fã, já jogou, não jogou, tava na dúvida, cara, vale muito a pena, só isso que eu posso te dizer, que dia, meus amigos, que dia, pra ser gamer, e gostar de Bayonetta 3, se você terminar, o capítulo 12, e não aplaudir de pé, significa que você, talvez, você tem que procurar, outro hobby, tô zoando, muito obrigado a todos, a gente se fala, no próximo vídeo, valeu! E aí, o que? E aí, E aí,